Menos burocracia para pesquisar e inovar. O decreto que regulamenta o marco legal da ciência e tecnologia deve estreitar a relação entre atividades científicas e o setor privado e alavancar a pesquisa no país. Melhorar a relação, tornar mais transparente, dar amparo para que não haja nenhuma dúvida em relação à legalidade dessa relação, trazendo mais segurança para o pesquisador, mais segurança para o agente público e com isso dando condições para o Brasil avançar. O decreto simplifica a realização de convênios para pesquisas feitas em instituições públicas, permite o maior compartilhamento de recursos entre os setores público e privado e facilita os procedimentos de importação de bens e insumos para a pesquisa. A gente compete internacionalmente com outros países que têm muito mais facilidade, os trâmites burocráticos são muito mais simples, o pesquisador brasileiro fica profundamente prejudicado com tudo isso. Então são atrasos, são um gasto de tempo imenso com atividades que não são o fazer científico propriamente. Então esse é um ponto essencial que isso pode ajudar. O pesquisador também sai ganhando com a regulamentação do marco legal da ciência e tecnologia ao ter mais liberdade para trabalhar em projetos de inovação tecnológica e também participar dos ganhos obtidos com a pesquisa. E a maioria dos, de quem está produzindo ciência na universidade pública, é o que nós chamamos dedicação exclusiva tempo integral, com essa nova regulamentação, com o marco legal, a constituição, a lei e agora a regulamentação, também o pesquisador pode contribuir para que a inovação chegue na ponta. A ciência brasileira ocupa a 13ª posição em produção científica no mundo. Para o presidente da Embrapa, a regulamentação vai fazer com que esse conhecimento se transforme em inovação. Essa integração público-privada, ela é fundamental para que o país reforce a sua presença e o seu protagonismo no mundo da inovação. E esse é o grande ganho. Mais incentivo à ciência significa também uma vida melhor para os brasileiros. Essa é a área que vai trazer saúde, conhecimento e oportunidade para todos os estados e para todo o Brasil.